Olá pessoal! Bom dia meus amigos! Gente, vim aqui hoje gravar um vídeo pra vocês porque graças a Deus a Mari melhorou. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, né? Obrigada, Senhor, por a minha filha não ter a doença que a gente tava pensando que ela tinha. Que a gente tava achando, gente, que a Mari tinha desenvolvido uma pneumonia devido ao coronavírus. Então, realmente, foi complicado. A suspeita do pediatra foi grave. E até a gente tirar isso a limpo, o coração da mãe que quase parou e bateu. Eu tava rindo nos vídeos, gente, mas era nervoso, viu? Eu tenho esse defeito, gente, porque eu fico nervosa, mas tá rindo. E é isso aí, gente. O Olá pessoal tá bem. O médico passou só um aerosolzinho pra ele. 50 xarope, tá tomando 3 xarope. E um pra não sei o quê, um pra não sei o quanto. E a Mari também. A Mari tá tomando uns remedinhos. Vou mostrar aqui pra vocês, gente, uma coisa interessante. Eu comprei. Que a Mari tá tomando, gente. Esqueci que foi indicação. Ela tá tomando, claro, os remédios do hospital, né? Que o médico passou. Que é um xarope granulado. Que ele disse que é pra tirar esse catarro mais resistente que ela tá com ele no peito. O xarope comum, que é pra tosse, né? E tá tomando a Trovente no aerosol. Fora as vitaminas que ele passou pra ela. Que ela já tomava e continua tomando. E aí ela tá tomando esse chazinho aqui, ó, gente. Ó. Gente, não indico tomar remédio. Vocês não conhecem a indicação de médico, viu? Mas esse chazinho aqui, ele tem... Vem na descrição tudo que ele tem. E por isso que eu confiei de dar pra Mari. Então, olha só. Ele assa peixe, que é bom pra espectoração. Agrião, alcaçuz, anis estrelado, que é um tempero de cozinha que todo mundo conhece. Poeja, eucalipto, guaco, erva doce. Sabugueiro, que eu já tomei chá demais, sabugueiro. Açafrão e hortelã. Então, são ervas do meu conhecimento, da minha experiência, que eu já tomei muito. Que não vai me fazer mal, viu, gente? Tem muito acontecendo aí, de automedicação, principalmente fitoterápica, tá dando ruim. Então, vocês prestem bem atenção antes de tomar, tá? Isso aqui é porque eu já conheço bem essa... Ah, a gente criou no interior, morando em roça, filho de família pobre, humilde, gente. A gente foi criado com uma erva, porque na minha época não tinha antibiótico, assim. A gente não tinha acesso, né? O antibiótico existia, essas coisas. Só que a gente não tinha acesso a essas coisas. Menina doencia, o menino da lombriga, a mãe tacava ali uma semeia de abóbora. Infeccionava a garganta, era chá de aça-peixe. Dava dor de barriga, era chá de folha de goiaba. Então, assim, foi assim que a gente foi criado, sabe? Então, eu tenho muita experiência com remédio natural, né? Gente, ó, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos de vocês. Obrigado pela força que vocês me deram esses dias, que eu passei muito mal. Mal, assim, de coração, né? De espírito, não físico, mas foi barra. Vimos dois filhos doentes com suspeita de uma doença tão grave, não foi fácil. Tá? Tô até com a carinha meio cansada, porque eu não dormi, né, gente? Como é que eu vou dormir linda e plena com meus filhos doentes no outro quarto? Um tossinho não tem como, né? E tomei um banho ali, nem sequer o cabelo nem nada, e vim aqui gravar um vídeo rapidinho pra vocês. Vou fazer, gente, eu tô fazendo as opções de saudáveis de lanche pra escola pros meninos, vocês sabem. Semana que vem vai voltar as aulas, então eu vou fazer, gente, uma receita que eu vi na internet, tá? Gente, eu também faço, eu pego muita receitinha por ali. E eu vou fazer uma mortadela caseira. Sai um pouquinho mais caro do que a comprada no mercado, gente, Mas pelo menos eu vou saber o que eu estou dando pro meu filho comer. Porque, olha lá, pessoal, a gente já tem paixão por mortadela. E eu não quero tirar o que o meu filho gosta, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a nossa mortadela aqui, vamos ver se presta, bora testar, se ficar bom, fala pra vocês. Vou colocar um azeitinho de oliva aqui na panela. Tô usando aqui, gente, mais ou menos umas 300 gramas de pernil de pouco magro. Pra nossa mortadela não ficar muito gorda. Mas depois eu vou colocar aqui uma gordurinha também, viu, gente? Porque sem gordurinha também não vai. Mas é pouca. Vocês podem usar a beterraba fresca. No caso, pra essa quantidade aqui seria uma beterraba. Mas eu tô usando, gente, beterraba em pó. Que eu acho que dá um resultado melhor. No vídeo que eu vi na internet eles estavam usando a fresca, mas eu gosto dessa daqui. Pra fazer macarrão. Não sei se pra mortadela vai dar certo, eu já vou falar pra vocês. Ó, que cor mais bonita. Ai, que cheirinho gostoso de produto saudável. Ó, gente, isso aqui nada mais é do que beterraba desidratada. Vou colocar, tipo, uma colher, duas colheres de sopa. Vou colocar duas sementinhas de cardamomo. O tempero é a gosto, meus amigos. Vocês usam o que vocês tiverem na casa de vocês. Eu tô usando os que eu tenho aqui. Vou colocar uma pitadinha de canela. Pimenta caiena. Aí eu vou colocar a pimenta do reino. Vou colocar uma pitadinha de alho em pó. Uma pitadinha de cebola em pó. Na receita original, a pessoa usou glutamato monossódico. Só que eu não vejo sentido, gente, fazer uma mortadela em casa e colocar produto industrializado. Então, eu vou usar o sal comum. Agora que eu vou ligar o fogo, gente, isso aqui não é frito, viu? Não é pra fritar, não. Vou colocar água. Mais ou menos duas canecas dessa daqui. E, finalmente, o mijinho de vinagre. Agora é só pôr na pressão e deixar cozinhar. Ó, já cozinhei. Gente, isso aqui tá no cheirinho tão bom. Dá uma cheiradinha aí, Mari. Tá sentindo cheiro, amor? É sim. A mamãe nariz saiu tupida. Ó, gente, vou colocar aqui no liquidificador pra bater com a parte desse caldo. Vou mostrar aqui pra vocês o importante de testar essas receitas em casa e mostrar aí pra vocês. Ó, no vídeo que eu vi no TikTok, gente, uma beterraba fresca, cozida, daria essa cor aqui que tem essa do liquidificador. Mas isso não aconteceu, gente. Mesmo eu usando só a beterraba em pó, que é mais concentrada, olha a cor que fica. Tá? Aí o que que acontece? Eu separei uma parte aqui e adicionei mais beterraba em pó e consegui chegar a uma aparência da mortadela de mercado. A cor. Usando essa beterraba em pó. Tá, gente? Então, ó, chama fibra de beterraba. Essa daqui é o corante natural que eu tô usando na nossa mortadela. Peguei um pouquinho do caldo que sobrou e vou adicionar. Meia gelatina dessa aqui em pó é suficiente. E sobe a gelatina. Agora, pra finalizar a nossa mortadela, eu tenho aqui uma garrafinha pet. Eu tô usando a de 600, mas vocês podem comprar de um litro, um litro e meio, tamanho que vocês quiserem a mortadela de vocês. Tô usando um funil e tô usando, gente, tolcinho defumado. Ó, como o tolcinho não vai passar pelo funil, porque eu cortei mais grosso, tira o funil, põe o tolcinho, põe o funil e joga a mistura. Ó, vai caindo lá embaixo, ó. E aqui está a nossa mortadela caseira. Vou levar pra geladeira, vou deixar umas duas horas lá e volto pra mostrar pra vocês. Meus amigos, aqui está a nossa mortadela. Não sei, gente, como eu falei pra vocês, é a primeira vez que eu tô fazendo. Então, vamos ver aqui como é que vai tá, se tem que ajustar alguma coisa. Cheiro de mortadela tem, né, Mari? Sim. Gente, a gente já cheirou, tem cheirinho de mortadela, sim. A canela, o cardamomo, a pimenta do reino, tudo misturado, dá cheirinho de mortadela. Ó, meus amigos. A beterrada dá a cor. E aquele tolcinho defumado, gente, ele dá aquele saborzinho, né, defumadinho da mortadela mesmo, de mercado. Ó, meus amigos, a mortadela é da família Paiva já, não tem, ó. Ó, gente, que fofinha dá um formato certinho na garrafa. Ela é fofa, né, Mari? Sim. Ó, agora eu vou cortar aqui pra vocês verem como é que ficou. Ó. Ó, meus amigos. Mortadela, cavana. Gente, a única coisa que eu farei da próxima vez é colocar um pouco mais de, eu acho que eu coloquei pouca, como que fala? Gelatina, tá, meus amigos? Mas, ó, a próxima vez eu vou colocar um pouco mais de gelatina. Mas aqui está pra vocês verem. Nossa, a mortadela agora vamos provar, né, Mari? Sim, bora. É bom? É bom? Hum, ó. É bom. Caramba. Gente, tem o gosto da mortadela, tem o cheiro da mortadela, mas como eu falei pra vocês, eu dei uma melhorada na receita. Então, se colocasse só lá do jeito que eu não colocou, sal, carne, beterraba crua... Não ia dar certo. Não, não ia dar um feito legal não, viu, meus amigos? Tá aqui pra vocês, mortadela caseira, super saudável. Essa daqui, seu perfil, pode comer um quilo, que não faz mal. Não quero de mercado é porcaria. Beijo pra vocês e até amanhã, pessoal. Se inscreve no canal. Tchau. Tchau.